Não vai ser um Natal daqueles para encher a cara. Bebidas tiveram aumento de 21%. E bacalhau do Porto vai ser para poucos esse ano. A alta foi de 10,21%. O quilo está em média 59 reais. É só para quem não abre mão mesmo. É caro, mas é bom. O que a senhora pretende fazer? Com o bacalhau, a tradicional bacalhoada, cozida do bacalhau. A senhora é portuguesa, por acaso? Com certeza. Ah, então você é do tipo que não vai deixar faltar. Esteja do preço que estiver. Os panetones também tiveram alta de quase 5%. As carnes, em geral, subiram cerca de 6%. O Procon fez uma pesquisa em 16 supermercados para facilitar a nossa vida. O quilo do peru da mesma marca pode custar de 14,48 reais a 21,90. O Chester foi encontrado de 15,49 a 27,90 o quilo. E o pernil, de 9,99 a 18,98. A lista com os locais onde os produtos estão mais baratos está no site www.procon.gov.br. É muito bom, uma facilidade tanto, né? Evita trânsito, evita muita coisa. Ganha muito tempo, né? A gente pesquisar no site é muito mais fácil. Você vai acessar? Com certeza. Geralmente eu olho em três supermercados ou em pórios e acompanho um pouco os preços. Sabendo dessa lista, te desperta curiosidade? É, quem sabe. Às vezes encurta aí a caminhada, né? Com certeza. De todos os 89 itens pesquisados, só as frutas baixaram de preço. Queda de 6,75%. E nem é aqui na feira que está mais barato, não. É no supermercado, em dia de promoção de hortifruti. Antes que eu apanhe aqui, deixa a Alessandra se defender. Por que aqui está mais caro? É porque a fruta é mais bonita? Claro, a qualidade é outra coisa. No supermercado você não encontra a mesma qualidade da feira, sem falar que você pode experimentar antes de levar, para você saber o que realmente está levando. Lá tem fila. Lá tem fila. Você perde muito mais tempo. Você não tem um atendimento igual você tem na feira, de amigo, de amizade. Porque se uma mercadoria não estiver boa, você não leva para casa. Está vendo? Propaganda é a alma do negócio. E tem cliente que prioriza mesmo é a qualidade. Tanta verdura como as frutas eu acho mais saborosa que a do supermercado. Principalmente a banana, sabe? Eu acho que tem mais sabor, ela é mais adocicada. A outra do supermercado eu acho ela sem graça. Mais uma massa. O porquê eu não sei. Mesmo quem não é tão exigente vai perceber que uma ceia básica esse ano não sai por menos de 200 reais. No ano passado, esses produtos custavam para o consumidor 189 reais. Hoje, esses produtos idênticos estão em média de 210 reais. Ou seja, uma elevação de 14,09%. É bastante. É muito.